E o Roberto Carlos, saiu do parafuso, lentamente, você já viu a velocidade de avião, a jato, olha, vai vendo. Ah, não é frio. O Andréio saiu de ver os F-16. Existiu uma manobra que ele faz de que tem o nome de cobra, né? Na verdade, a gente tem criado um emprego russo, aquela desaceleração, que tem o seu nome de Chutakávi. E é o que ele está fazendo, a fita lá, então, e navegando e prisando o remuto no setor de chutakávi. E a gente está na vertical, entrando o instante. E a vida que vira. Aplausos Aplausos Aplausos